Olá, meus queridos! Olá, pessoal! Olá, Pomegas! Hoje a gente vai jogar Super Mario Bros. e The Machine. Exatamente, vamos lá. É um game feito por fãs. Um game obscuro do Mario. E parece que é muito bom. Muito bom. Lê aí, Eric. Para trazer fãs para o Fungipédia. Para ser muito interessante, os vários super-machineses que seus fãs estão. Fungipédia. Há apenas um problema. Os velhos Fungipédia saíram a minha única cópia da Fungipédia, e ele ainda não se tornou. Posso lê-lo para o garoto para ir ao castelo da princesa para escolher minha bota? Oh, e você pode sentir que o meu novo gadget vai lá. Deixe-me pegar isso para você. Vai ler tão rápido que o meu cérebro começa a latejar. uma coisa. Não, não. Lê a conjeção. Ah, aí vamos lá. Esse é o gadget. You can think of it as some sort of mobile device can't do anything. For example, you can take pictures, check the letters, and even store and transfer items. I'm not going to bother you boys with a tutorial. You're smart and I'm sure you'll figure it out as you go. Just press enter to activate it. Enzo also replies to my call. Oh, one more thing. While you boys are heading to the castle, try and collect various super mushrooms. Now don't go eating them. I need them for my research. Unfortunately, I also need to examine one-up mushrooms. So I can allow... So I can't allow you to eat them either. Take these portable pipes that I have invented instead. It might be a good idea if you get some mushroom jelly. Use it with your death. Papinho, né? Alright, then I'll see you fellas later. I'll see you guys later. I'll see you later. I'll see you later. So, guys. The game is took over. The game is pretty, like Mario. I've got to play. I don't know... The game is played by the fans. I'm also known as a word... I don't know... It's also known as a word... I don't know... Que filme que é esse, Eric? É daquele filme... Ó, o gameplay é muito preciso, muito bacana. Ah, olha que pessoinha! Que pessoinha? Olha lá, sobe lá no beguete. Tem que subir, Eric, aí não vai. Como que corre? Sobe lá. Aqui, esse botão corre. O dedo do Eric é pequeno e não consegue jogar dele. Pera aí, posso fazer? Quebra o super bloco, por favor. Aqui, ó. Como que ele vai cobrar o bloco, Eric? Ele não consegue. Pera aí. Super blocos. Ah. Ah tá, ele tem que dar o super charge e o strong jump. Ah, então, deixa eu explicar uma coisa pro pessoal. Esse jogo, você consegue jogar com outros personagens também. Inclusive, dá pra jogar até com o Oreo. Nosso querido Oreo. E o Oreo que dá o super charge lá, né? Vamos ver. Vai lá, vai lá, Eric. Esse é bem tradicional do mundo 1, 1, 1, 1, né? Ah, esse é que você consegue... Não, acho que não dá pra ter quebrado com o tiro. Olha, ele entra aí. Olha. É. Tem os elementos novos, né? Olha lá, quem tá lá, Lorena? O que é essa pessoinha? Conversa com a pessoinha. Hey, see this bubble thing? If you pop, then you lose all of your health. Eu não comentei... You pop back out of it as long as you have some extra one-up types. Checkpoint. Eu não comentei, mas esse jogo ali é de graça, hein? Ele tá disponível de graça. Inclusive, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link pra vocês. É. 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 É embaladão, é embaladão, é embaladão. É bem tutorial mesmo, né? Ele não consegue pegar o negócio. Não. Mas tem elementos dos outros Marios. Ah. Por exemplo, tem um all jump. Parabéns. Não, deixa eu mostrar uma coisa. Deixa eu mostrar. Ele consegue fazer aquela... Decidinha. Deixa eu mostrar. Mas morreu, Erick. Ó, última vida, hein? Só o Erick morreu, agora eu vou ver. Não. Tudo bem? Tá. Então vamos lá. É, decidinha normal do Mario. Não, Vag, só tem uma ponta de... Vamos ver. Energia. Como que mata... Parabéns. Ah, porque ele fica invisível. Olha, que legal. Mario Galaxy. Meio que eles misturam todos os Marios. Porque... Ó, tá vendo que ele encheu muito. Bluntas. Uh. Ah, você pode escolher o personagem, eu acho. Não tem Wario? Não. Vai com o Luigi, porque o Luigi tem outros poderes. Quer ver? Os poderes do Luigi é do Mario 2. Quer ver? Abaixa. Abaixa. Ah, eu sei esse poder. E ele dá um pulão. Mas eu acho que tem que esperar ele brilhar, não tá aí? É. Acho que não. Vai lá, Erick. Ah, eu falei. Aí ele dá um mega pulão. Vai em frente. Ó, tem uns cogumelos lá. Eita. Ó, é um 3DS, né? Erick, o que você ia fazer? Oh, oh. O Erick apertou o íntero, é maluco. Parece que esse cara quer te ajudar, desde que você saiu do bloco. Provavelmente ele brilhar, quando eu tento cair para cair. Provavelmente ele brilhar, para que os cacos possam ter reações estranhas a várias frutas. Erick, ele é rápido. Acabou. O que é que tem que hold? Ah, ele dá uma voadinha. Vai lá, como é que voa? Você tá num pulão, você segura e dá uma... Olha, olha que legal. Ó, cadê o que é esse Goomba aí? O Goomba é perigoso. É muito bem feito esse jogo. É de parabéns quem fez. Quem fez esse jogo, tá de parabéns mesmo. Só que é um detalhe, parece que o jogo não tá completo. Eles chamam isso de demo, mas é um demo gigante. O demo tem três mundos. Mas assim, ele não terminou o demo, o jogo em si. Então são três mundos gigantes. Então você considera o jogo completo. Porque eu acho que ele parou de fazer faz um tempo, inclusive. Posso fazer, Erick? Não, não, não. Senão vai ficar meio chato o gameplay. Vamos lá. Ficar muito tempo morrendo aqui, caindo. O pessoal dorme, né, Erick? Peraí, agora deixa eu ver um pouquinho. Deixa eu ver o gameplay. Quando você perde um ponto de energia, pode dar pra eu, por favor? Claro que não. Olha que legal, Cezinha. Só que eu tenho menos experiência. É, por isso mesmo. Então a gente divide com pessoas com mais experiência. Vamos lá. Mas é muito bonitinho, muito bem feitinho isso. Oh, ruim. Legal, eu vou dar pra eu. Vou dar pra avó. Papai! Você dá pra bater aqui? Papai! Vai bater na borda. Não, 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 não. E vai chegar, avó. Vai chegar, avó. Ó, o bloco misterioso. Vai bater na borda. E vai chegar, avó. A avó da Lorena vai bater na borda. Posso ir no mister room, por favor? Olha o mister room. Eric. Papai, tem tempo. Tá vendo? O Eric não atrapalha. Aí acaba... Dois, um, zero. Ué, pegamos? Pegamos todos. Não, tinha tempo. Pegamos todos. Tinha tempo, papai. Eu sei, mas... Tinha que chegar... Tem que ir no baú. É pior que perdemos aquele nosso bichinho, né? Olha aqui. Isso aqui deve ser pro Yoshi, né? Hum. Ah, é. Aí sim. Você viu que ele atira do jeito que devia atirar o Mario mesmo, né? Hum? Ele atira na horizontal. Ele não atira na... Ele não atira naquela linha que o Mario... Aquela parábola que faz o tiro. O que é papalula? Parábola. O que é papalabola? Parábola é. Parábola é quando ele atira numa... Numa atira em linha reta. Com o Melo! Numa atira em linha reta. Ele faz uma parábola original, né? Ele dá o tirinho assim. Ah, não. Ele dá o tirinho meio pra baixo, né? Na verdade. Aqui não. Aqui ele atira na horizontal mesmo. É tipo um Hadouken, né? O que é isso? Hadouken! 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 Como é que faz, Lorena? Hadouken! Eu não sei como a Lorena sabia, mas ela sabe. Ó, o Eric me atrapalhou aqui, meus queridos. Você me atrapalhou, Eric? Não foi eu. Posso... Ó, eu vou de novo aqui sem me atrapalhar, tudo bem? Até que não foi eu. Não foi minha avó. Não foi eu! Foi a senhora minha avó. Não foi eu! Vamos lá. Aqui deve ter pra sair de algum jeito, né? Sei lá. Vamos lá. Agora a gente vai. O Eric não vai me atrapalhar a outra vez. Tem que pegar o cogumelo! Cocumelo. Papai, precisa pegar o cogumelo. É importante pro jogo! Pra que que é o cogumelo? É verdade, ó. Lá em cima fica o cogumelo. Cogumelo faz cocô, Lorena? Como é que é? O cogumelo faz cocô. Quando a gente passa por cima do passarinho, ele voa, né? Mas se a gente atirar nele, ele não voa. O cogumelo faz... O cogumelo faz... Tá vendo? O Luigi, ele dá uma planadinha pra cair. O cogumelo faz cocô. O cogumelo faz cocô. O cogumelo é cacolito! O cogumelo é cacolito. Ah, não deu, Eric. O que que você queria fazer? Eu quero por cima. O cogumelo faz assim. Aí. Quando tem dois caminhos, a regra é sempre por cima. Por quê? Ele fez cocô assim, o cogumelo. É difícil! Sempre o caminho por cima é o mais difícil. Por quê? Não é porque tem mais segredos. O cogumelo faz cocô. Ele é o cocomelo, né? Agora vai de baixo. Opa! Terminou. Falei que era de cima? O que que a gente vai ganhar aqui de bônus? De baixo também era certo. O cogumelo faz cocô. O cogumelo faz cocô. Ó, o cogumelo fez cocô. O cogumelo fez cocô. O cogumelo fez cocô. Pode jogar por favor? Daqui a pouco você joga. Calma. O cogumelo fez cocô. Quer com o Mario ou Luigi? Luigi é mais fácil o jogo. Mario, Mario, Mario. Ah, olha as diferenças. O jump do Mario é 3 e o speed é 3. E a ability wall kick. O Luigi tem habilidade super jump. O Mario vai cocô ali. Quer o Mario mesmo? Hum. Ali tem cocô mesmo. Não, Arik. Eu tô com power up aqui. Ali tem. Perdeu power up. Olha quantos parallaxes tem no background. Bastante parallax. Ó, o tirinho do Mario é um pouco parábola também. O Mario tá usando super jump. Aí. Pera aí, Arik. Narra aí pro pessoal. Opa, bichinho. Olha lá, Lorena, bichinho. A voadinha. Nossa, isso é difícil. Isso vai ser difícil. Você tem que apertar o botão de pula exatamente no ponto certo. Senão ele cai. Parabéns. Ah, se você tomou uma porrada, você perde o bichinho. Hum? Olha só. Pode jogar. Você morreu. Eu sou Erick, mas é a última vida. O Erick é campeão em Mario Maker, mas Mario normal ele é mais ou menos. Vamos falar a verdade, Erick. Mario Maker. Só porque eu zoei com o Erick. Agora é a última vida, na verdade. The game is over. Vamos tentar agora, sem perder. Vamos ver até onde a gente chega. Mas assim, provavelmente não vamos muito longe. Para, Erick. Calma. Para, 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 para. Pera aí, pera aí. Ah, eu não consigo jogar assim, pessoal. Assim tá atrapalhando bastante. Vamos lá. Eu quero ir pra lá. É isso. Ficamos aí com o vídeo. Pera aí, o que ele vai fazer? Vai começar do lado, né? Eu quero ir pra lá. Ah, não. Ele deixou começar daqui. Eu quero ir pra lá. Tá bom. Então ele deixou começar aqui. Eu já ia acabar o vídeo porque eu achei que ia terminar. O Mario é mais rápido, mas não tem vantagem. Nesse estilo de jogo do Mario, não tem vantagem em ser rápido, né? Porque o jogo do Mario é o jogo mais cadenciado. Se fosse o Sonic, teria vantagem de ir rápido. Você quer ir pra lá, Lorena? A Lorena quer ir pra lá. O jogo do Sonic precisa de velocidade. O jogo do Mario não precisa tanto assim. Sabe que eu sou um expert nesse negocinho de pular? Tá bom. Então vai em frente, Erick. Eu quero ir pra cá. Mas enquanto a gente quebra o pau aqui, meus queridos. Nosso canal é assim. A gente quebra o pau e faz as pazes. Tá bem ruim, Erick. Deixa eu dar uma vez. Espera aí. Vamos lá, Erick. Espera aí. Vamos dar um super jump aqui. A vantagem da vida, na verdade, é você poder reiniciar do checkpoint. Na verdade, acho que é essa a única vantagem. Vamos lá. Agora eu não vou perder esse bichinho, não. Vamos lá. Nossa, esse pulo é muito ruim. O tempo. Erick deu uma rotadinha aqui comigo. É muito difícil. Muito difícil esse pulo. Vou tentar mais uma. Depois eu dou pro Erick. A gente encerra o gameplay. Nosso gameplay vai ser curtinho. Só pra mostrar pra vocês esse jogo. Só que eu vou jogar mais offline. A gente vai pensar sobre isso. Faz careta aí do Trump. Faz a cara do Trump. O Erick, quando ele fica contrariado, ele faz a cara do Trump. Que é assim. Então mostra pro pessoal como é que é o Trump. Isso, tipo segurando o cocô. O Trump é uma careta que é como se estivesse segurando o cocô. Sabe que uma vez eu tava fazendo um programa de ordem que eu dei em pintar. Aí depois colocou um papel, um newspaper no desk pra não sujar. Aí depois eu vi uma parte que tinha o Donald Trump. Ah, é? O que que tem a ver? Ah, tá. Entendi. Entendi. O Trump segura cocô. Ixi, o Trump segura cocô, Lorena. O Trump tá fazendo cocô. Não, a cara do Trump, ele não tá fazendo cocô. Senão ele estaria com uma cara mais feliz. Ele fica com essa cara porque ele segura o cocô. Se o Trump estivesse fazendo cocô, ele estaria mais leve, sorrindo. Ele estaria assim. Mas não, ele tá... O Trump fez cocô na vida dele? Eu acho que ele faz cocô na calça, viu? Eu tô achando. Ele morreu. Eba. Peraí, vou tentar mais um. Peraí. Vai ser com o Luigi, né? Eu tô gostando desse papo do Trump segurando cocô. O nome desse vídeo vai ser o Trump segura cocô. O Trump vai... O Trump vai... O Trump vai... Faz a cara do Trump, Lorena. Ele já sabe que... A cara da Lorena fazendo o Trump. Como é que... É... Vou falar uma coisa pra vocês, meus queridos. Ah, não tô discutindo política, não. Tô discutindo só a questão do Trump ter prisão de ventre e segurar cocô. Ai, Deus. O Trump vai... Calma. Calma. Você falou mais uma vez. Pera, mais uma, mais uma. Só que vou fazer uma coisa. Eu quero passar dessa fase aqui, né? Mais mil. Mais uma. Mais mil, Eric. Até passar dessa fase. Calma. Não faz Trump, não. Segura no cocô. O Trump vai... Vem escutão. Vem escutão. Mamãe. A mãe da criançada tá ligando aqui. Pera aí, meus queridos. Não dá pra atender agora. Daqui a pouco a gente atende a mãe da criançada. Mamãe. Papai, posso escrever? A gente tá fazendo um gameplay. Não pode porque esse gameplay, senão ele vai zoar com... Ah, mas que saco isso. Uh. Coisa chata isso, né? Tem que usar o Luigi que tem o Super Jump. Não, ele pula também. Pronto, agora deu. Ninguém mais segura cocô, né? É por causa do seguinte. Deixa eu explicar porque o Trump segura cocô. Ele fica com aquela cara... Se ele não segurasse cocô, ele estaria com uma cara mais tranquila, né? Ui. Hammer Bros, Eric. Eu gosto do Hammer Bros. Ele caiu. Ah, de novo. O Trump pula na plataforma. Checkpoint. Trump, 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 Donald Trump. Pera aí, você tá querendo ser transgressor? É, lembra no vídeo que tinha essa parte? Que caramba. Eu quase falei um palavrão. Não, não. Temos palavrão aqui no canal. Temos. Oh, aquela decidinha não dá certo, Eric. Papai, o que é aquele negócio? Eu não sei, né? Ele não deixou nem a gente chegar lá. Será que é inimigo? Hã? Hã? Ei, eu não consegui chegar aqui. Você pode tentar hammering em blocos até você encontrar, eu acho. Hammering em blocos? Ah, mas não tem hammer? É. Não tem hammer. Nossa, que difícil esse pulo, eu não gostei desse pulo. Ah! Isso. Que tal você joga? Ah! Entendi. Assim. É, isso que é o hammering. Tá bom. Tá. Isso aqui. Usa um hammer naquele. Não, aqui eu vou dar uma porrada minha, meu. É. Calma. Ah, é ruim. Hã? O que que era? Ah! Ah! Donald Trump pula! Ah! O nome tem que ser Donald Trump pula! Ah, eu sei. Nossa, eles tão loucos. Começou fácil. Agora ficou difícil pra caramba. Muito difícil, mas é um bom jogo. Bom jogo. Eu tô gostando. Ó! Recomendo a todos jogarem porque é um bom jogo mesmo. Vamos só ver essa fase aqui. Uh! O Eric! Quando aparece alguma coisa retrô, eu e o Eric ficamos emocionados. Sempre. Essa é a cara do Trump? Sim. A Lorena fez a cara do Trump. Ih, a chave foi roubada. Foi pra Rainforest. O jogo tem um pouquinho de... O jogo tem um pouquinho de RPG, né? É. Mas é um pouquinho só. Aí a gente vai ter que voltar e ir pra Forest. Qual que ele falou que foi? O Mario vai no... Rainforest. Rainforest? É esse? Não! Não! Ele não falou Toad Sire Forest. Rainforest! O que é? A gente tava com o Mario? Tenta com o Luigi. Tenta com o Luigi. Tenta com o Mario. Agora com o Mario? Hum! Peraí. Rainforest. Então a gente tem que ir no Mushroom Gorge E ir por outro caminho É isso Onde que é o Mushroom Gorge? É o Bloom Plath Tonser Forest Mushroom Canyon É isso, né, meus queridos Vou deixar com o Eric E vamos encerrando o Gameplay Então é isso, recomendo, um bom jogo Gostaram do vídeo? Você gostou, né, Lorena? Eu gostei também Achei excelente, muito melhor que muito jogo normal do Mario Assim, e a Nintendo tem a tradição de fazer jogo bom Mas esse jogo eu achei muito bom É isso, gostaram do vídeo? Jogo bom, né, Lorena? Gostaram do vídeo? Dá um joinha, adiciona os favoritos Comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal E? Roupa bom Manda um beijo aí Roupa bom É isso, manda um beijo onde? Beijo no bônico Beijo no indica Beijo no médio Beijo no anelales Beijo no mínimo Muito bom, beijo em todos os dedos Até a próxima, meus queridos Valeu!